Obrigado Muito bem Você cresceu muito bem Sim... Você pode guardar a sua vida Vem... Ei, o que aconteceu? Um... Um... Aqui está... O que você está aqui... A gente vai ficar aqui... A gente vai ficar por isso A gente vai ficar por isso Vai ficar por isso Você vai ficar para o seu cliente Sabe que você é meu irmão? É... O que você fez? Você já está em casa? Tchau, tchau. Não, não, não. Não... . . . Co? O que é que vai fazer? O, para verificar... Nice, nice. Elegancio! Tanto é nosso chavek. Co? Honor samurai? Bierzemy! Não, não! Não, não, não. Poxa! Poxa, não! Não, não. Elegancio! Poxa! Tanto é nosso chavek! Poxa! Tua amunicão precisa fazer. Se derramam? Se derramam. Se derramam. Ok, está aqui está aqui. Na góra tem alguma coisa? Zobaczmy. Onde está? Aaaa, czekaj, gdzie jest ten dziennik? To jest lew z tarczą. Tab i e. Lew z tarczą to jest sygłowa lwa, kwiatek i orzeł. Kwiatek. I orzeł. O, nice. I dalej ją z lwem. Elegancko. Czy to jest roślinka lecznicza? Coś duża w tej części. Hehehe. O. Dla spragnionych, co tu mamy? Nic nie ma ciekawek. Okej. O. Wiem, że duże kurde te ziółka coś. Wyrosły nieźle. O. Tu jest. Potrzebujemy kod do sejfu. Paszura turystyczna. Okej. To jest z innym symbolem. Dobra. Okej. Czyli w sumie nie zważyliśmy. Nie zważyliśmy, czyli tamtędy trzeba było iść. Trochę za szybko poszliśmy. Jak bym patrzeć. Dłużmy medalion. Javor. JezWell cieszę. Heала sz leta אל tagał interesowa. Do sudahch. Słuch mi? Nie z vigyñ na kielcな razie. łyżmy się w द граф sliwi. Do teraz ofrij. . . . O zióme, o que ele quer nas poverte O, ziólko, nice Nice, mix ziól Dużo krwi, jak zwykle Toch, hörl Toch, hörl Toch, hörl Toch, hörl Kto? Toch, hörl O que é isso? O que? Deixa eu ver o meu nome. O que? Não vai. ... ... ... ... ... O que foi o menu? Na Tabie, na 4K. A eu posso mudar? Não, não posso mudar. É tudo bem. Vamos mudar. O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? 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 O que é?